Chegou bem agora o Jackson, Guilherme Santos, passe feito pro Doriva, tocou no Aldair, não tem impedimento, chegou na cobertura, ali também o Doriva, o chute no canto pra... Fernandes que será substituído em instantes, que bola do Doriva no Guilherme Santos, Aluísio pede dentro da área, Guilherme Santos pra Aluísio, vamos ver a cobrança, o chute forte do Doriva! O cara lá pra dentro, bate e rebate, tenta sair no contra-ataque, o Doriva pra entrada da área, o Fernandes vem, entrega a bola pra chegada do Alex, do Alex não, do Doriva que aparecia. Doriva, olha o passe em profundidade, Aluísio... Troca passes, o Figueirense, Doriva, vira o jogo, vira se foi o gol do seu time de coração. Boa abertura, no passe do Doriva, tem nível, subiu o João Paulo, tirou de cabeça, olha o Derete, busca espaço pra bater, prensado com o Doriva! Bom lançamento, chega com perigo, Luca dentro da área, demorou demais, o Doriva na recuper... Doriva... No Doriva, toque pro Túlio, e abertura na esquerda, que bola do Doriva pro Guilherme... Doriva, o chute, Nival... Corte de cabeça lá do Doriva, veio no meio pro bote... Tem o Júlio César isolado, e o Doriva... Bom passo do Doriva... Parece bem o Santos na cobertura, sai jogando com o Guilherme Santos, Doriva, bola tocada ali... Doriva... Doriva... Aí o Franco... Bola invertida... João Paulo, dá o chute na direção do meio, toque de primeira, tentava o Doriva... O Gilberto Matuto na frente, tentou o Diogo Roque... Tava atento ali o Doriva... De lado, na linha lateral... Agora o Chaco Alvacante joga na frente, o Doriva chega no corpo... O Ápito disse que não foi na área... Ainda o Doriva, pedalou, fez bem a jogada, Doriva avança... Tentou a bola do Aloysio, dominou... O passe de lado foi ruim, não é a dele né... O passe simples de se dar... O Doriva já tomou... Rodou ali em cima do esquerdinho... O Doriva viu que não vem ninguém... Tentou o passe na área, jogou a bola com o... No campeonato até agora, a quinta partida no campeonato... Doriva... Nicola chegou na marcação, perdendo pro Criciúma... O segundo caiu nas semifinais diante do Havaí... Tentou jogar a bola um pouco mais à direita... Antecipação lá atrás, o Doriva fez bem a jogada... Lá vai o Doriva, vai embora... Vai entrar na área, já tá na área... Tem o Aloysio, preferiu o cruzamento... Jogou a bola no Niel, de cabeça pra... Desce o Atlético com Rogério... Pra Doriva... Na esquerda pra Helder... Primeiro pau, Igor... Tocou a bola, voltou... Novo cruzamento, direto... A batida do Doriva levou muito perigo... Tocou nela ainda o goleiro... Do Aloysio e do Gil do César... Eles não podem ficar... Tão fixos, tão imóvel lá na frente... Eles têm que... O presidente da Ponte Preta, Márcio Della Volpi... Helder... Desce o Figueirense lá pela... Aí... Vem o Figueirense... Lá pela direita com o Pablo... Segundo tempo ter um pouco mais de fôlego... Figueirense vai pra cima com Doriva... De fora da área... Batida... Pra Doriva tá sozinho... Recebeu na entrada da área... Doriva... Limpou... Pra perna esquerda... Vai bater... Bateu... Pra fora... Pro Regis... Cortou o Igor... Tiaguinho briga... E o Doriva ganha... O gol... O Luciano espalmou... Voltou pro Doriva... O gol... Do Criciú... Existe cruzamento... É bom, Doriva... Do Júlio César Rodrigues... A cabeçada pra trás... Olha a sobra... Doriva bateu... A defesa do Douglas... Olha a sobra... Aos 16 minutos do segundo tempo... O Vitória ainda salvou duas... Doriva bateu... Escanteio... O Everton saiu... Aqui no Heriberto Wilson... Olha aí de novo... A cobrança do escanteio... E o Anderson Conceição subiu... O Everton tava atrapalhado no lance... Doriva pelo meio... Tiago Silvi tá pedindo aqui na direita... Pediu pro Ni... Tirou de cabeça... Jaime... Olha o chute direto... Que bomba... Que bomba... Do Doriva... Um lance espetacular... No ataque do Criciúma... O bonito proporciona o torcedor do Tigre aqui em Criciúma... E a mentira, mas a bola ainda é do Criciúma... Olha o Doriva... Contra o Renato... Já pintou... Invadiu o Bariapinto... O segundo... Espetacular... Deixou o Renato... Na saudade... Um drible desconcertante... O chute... Esquerdo do João Vitor... Encostou Doriva... Boa tabela... João Vitor... Tiago Silvi... Espera... Olha a chegada do Criciúma... Doriva tocou... De lado pro Rune... O passe foi longo... A bola rebateu... Voltou pro Doriva... Posição legal... Dominou na área... Pedalou... Grande finta... Bateu pra trás... A bola pro João Vitor... Antes dele... Doriva... Cortou pro meio... Na entrada... Pelo Baraca... Doriva... Boa finta... Envolveu... Marcelo Cordeiro... Tiago Silvi... É amigo... É lá e cá... Olha de novo o Criciúma no ataque... Bola rolada... Tiago Silvi... O Everton saiu do gol... E segue o sufoco... Doriva... Dominou o rebote... Limpou pra bata... Esquentou... Raspou o travessão e foi pra fora... Cruzamento na praia... Tiago Silvi... Rolou... Doriva... Bateu... Desviou e saiu... Trabalhando por ali o Doriva... Na direita aqui pro Rony... O garoto... Guilherme... Doriva... Puxou pro meio... Pode ir pro chute... Ajeitou... Veio de frente... Aí já começa a apertar pro jogador dentro de campo né... A hidratação tem que ser maior... Quando houve o goleiro Daniel... Volante Renato Xavier... E dois jogadores de meio campo... Leandro Diniz e Brasília... Compou esse grupo... E tem mais um gol na rodada... Praticamente consecutivo... Outro levantamento... Perigoso... Que defesa do Júlio... Veja ó... Olha da onde foi a cabeçada... O Júlio César... Bola aqui pro Ricardo Jesus... Boa antecipação do Toninho... Doriva... Tome lançamento lá pro Badeilson... Escorou de cabeça... Bola boa... Bola pro João Paulo Silva... Ricardinho vai pra área... João Paulo... Tira o... Põe a bola de lado... Doriva... Lançamento em profundidade... O deslocamento de Pedro Carlos... Ficar fazendo... Esse tipo de situação... Aí avançou... Doriva... Despachou a bola... Põe a bola... Põe a bola... Tira o... Tira a bola... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 O sininho.